Em 31 de maio de 2009, o Airbus A330 da Air France decola do Rio de Janeiro com destino a Paris. Eram 7 horas e 29 minutos da noite, hora local. A bordo do voo AF-447 estavam 12 tripulantes, sendo 3 pilotos e 216 passageiros. 3 horas e 15 minutos depois, a tripulação se comunicou pela última vez com o controle aéreo brasileiro. Eles foram instruídos a manter o nível de voo 350, que corresponde à altitude de 10.700 metros. O voo começou a travessia do Oceano Atlântico. 20 minutos depois, o capitão no controle desde o início do voo, acorda o copiloto que toma o seu lugar. Os três pilotos se reúnem e o piloto no comando diz aos outros. A pequena turbulência que acabou de ver é a mesma que vamos encontrar à frente. O capitão sai da cabine para descansar, deixando os dois copilotos no comando. Logo depois, o piloto anuncia a entrada em uma zona de turbulência. Em dois minutos, devemos entrar em uma área onde vamos nos mover um pouco mais. Devem tomar cuidado. O avião faz então uma curva de 12 graus para a esquerda. A turbulência aumenta e a aeronave desacelera. Alguns minutos depois, o piloto automático e de propulsão são desativados, provavelmente por problemas nos sensores de velocidade. O piloto, na função, assume o comando. Tenham o controle. A aeronave começa a gerar para a direita. O piloto reage puxando-a para cima. O aviso de perda de altitude soa duas vezes. A velocidade cai rapidamente de 500 para 110 km por hora. Tentando retomar o controle, o piloto sobe rapidamente, atingindo uma velocidade vertical de 2.000 m por minuto e altitude de 11.400 m. A trajetória já não é mais controlada pelos dois pilotos, que tentam várias vezes chamar o comandante. O alarme de perda de altitude soa novamente. O piloto põe os motores no máximo e o avião alcança a sua maior altitude. O capitão entra na cabine enquanto o avião cai e vira violentamente. Nos próximos segundos, a velocidade registrada fica inválida e o alarme de perda de altitude para. Logo recomeçando, enquanto os co-pilotos lutam para controlar o avião. O alarme soa até o avião cair no mar, às 2 horas e 14 minutos. Os últimos dados mostram uma queda de 3.300 m por minuto e velocidade de 200 km por hora no solo. O alarme soa até o avião cair no mar, às 2 horas e 14 minutos.